Oi, amigos, tudo bom com vocês? Vou aguar minhas plantas. Vou aguar as plantas, amigos. Essa aqui está fechada, já tem até que tem dois dias que está fechada, mas não está chovendo, não. Essas plantas aqui do lado de fora, a terra seca muito rápido, acho que eu jogo muito casca de ovo, essas coisas assim, rapidinho a terra seca. Na verdade, eu já aguei a metade delas, mas aí eu aguei com a outra mangueira e a outra mangueira não vai até ali em cima. É lá, tá? Já aguei a metade só. Olha, meus amigos, o que eu vim mostrar para vocês é isso aqui, olha, que linda. Lindo o meu pé de jabuticava, olha. Viu, amigos? De novo, tá? Vai dar outra floração. E hoje tem abelha. Eu nem vou jogar água nele, não, por causa das abelhas, tá? Hoje tem abelha, vou deixar a abelha juntar, porque eu acho tão bonito que o nosso tem um recadinho. Aí está fazendo o melzinho dela. Nele nem vou jogar, vou jogar só no pezinho dele aqui. Lá também eu joguei a outra mangueira. Meu filho botou a bota de trabalho dele, ele sem vergonha. Não pegou ainda, olha. Ô menino abençoado, tá? Ô, filhos, né? Filhos são benção, né? Filhos são herança do Senhor. Bom, mas dali de dentro eu já tinha aguado, só que eu parei para ir lá fazer café, né? E agora acabei de aguar só esses aqui. Olha, minha maravilha que eu trouxe lá, do meu parceiro, vermelhinho, pelo jeito que eu pedi aqui, né? E graças a Deus, eu tava doido pra pegar. Eu cheguei até pra não estar no potinho também. O medo de não pegar do chão, aí pegar no potinho. Mas então, meus amigos, mas isso é só mesmo que eu já vou mostrar pra vocês. É só um videozinho pequenininho, pra mim falar um oi com vocês. Aqui, ó, minhas plantinhas. Prantei um pezinho de couve aqui, vamos ver se ele vai pegar, né, amiga? Não tem que falar em plantar, amigos? Eu ainda tenho a minha batata pra plantar. Um pezinho de couve aqui, vamos ver se ele vai pegar. Opa! Olha aí, amigos, eu já volto. Eu já volto já. Amigos, eu não reparo, não sei o que são meus panos de chão, tudo um varal. Pano dos cachorros, toalha, eu dei banho nos cachorros ontem, né? Não sei o que são meus panos de chão. Aí dei banho nos cachorros, sequei eles ontem também, e lavei os panos deles. Os panos que ficam na casinha dos eus, porque os eus gostam de um monte de pano. E ele puxa, se não deixar pano dentro da casinha dele, ele vai nos meus panos de chão e puxa. Sem vergonha, puxa, leva lá pra casinha dele. Aí, agora não tá muito frio, não tô dando muita cobertinha, não. Porque a cobertinha fica mais pesada pra lavar e demora mais secar. Agora eu tô dando pano mesmo. Eu corto, às vezes, camisa velha, dou pra eles, né? Mas eu lavo, eu lavo tudinho, põe no varal. Toda semana eu vou lavar a roupa. Termino de lavar minhas roupas. Jogo os panos deles no tanquinho, lá tiro, sujo primeiro lá no tanque, no sabão em pó. Depois jogo no tanquinho com a água da roupa, a última água da roupa, né? No tanquinho, aí bato. Enquanto a minha roupa tá enxagando na máquina, aí joga a água pro tanquinho e vai enxagando a roupa deles. Lava as brusinhas da Binha, a Binha é a cachorrinha Bárbara. Lava as roupinhas dela. Amigos, vamos vir aqui embaixo com vocês. Minha avenca ali tá tão bonitinha, meu pezinho de tomate. Ah, eu tive uma ideia, amigos. Eu quero, vou bem amarrar essa planta aqui, porque tem muito tempo que ela é plantada aqui. Quando eu plantei ela aqui, ela era pequenininha, ela era uma muda pequenininha que veio no potinho. Eu acho que se eu arrancar ela daqui, vai sentir. Eu vou amarrar ela. Ah, tá. Na verdade, eu já tinha colocado isso aqui. Não é que só eu, meu marido, que pega louro, né? Eu ia com vocês até ali embaixo, mas acho que eu não vou, não. Vou só mostrar uma coisa aqui. Eu fiz uma sujeira aqui na varanda, tem que varrer a varanda ainda. Eu ia lavar hoje, mas não vou lavar, não, porque eu vou dar uma arrumada boa na minha casa. Porque ontem eu só arrumei um pouco. Tive que ir lá fazer, ir lá fazer as unhas ontem, dar um calabouco no ouro, fazer as unhas. Afinal de contas, a gente tem que se arrumar, né? A gente tá já lá com seus 50 anos nas costas, mas não pode também andar esculhambada. Não é verdade, amigos? Olha, amigos, o que eu queria muito falar com vocês, e eu sou uma tagarela, falo uma coisa e pulo pra outra. Eu gostaria muito de vocês me informassem, até com essa planta aqui que eu fiz sujeira aqui ontem à noite. Mas eu vou varrer agora. Gostaria muito de vocês me informassem o nome dessa planta. Alguém aí que souber, fala comigo, por favor. Olha, lá tem um botãozinho. Eu ganhei ela ontem, eu ganhei uma muda, eu cheguei aqui e plantei. Eu plantei ela ontem à noite. Ou, na verdade, eu nem plantei. A muda, ela veio num potinho mais ruinzinho, aí eu só passei ele pra esse potinho só e... E com a própria terra dele mesmo, ajeitei, né? E o outro potinho tava rachado. Aí eu plantei, aí tinha esse negócio aqui de... Da orquídea que veio, aí finquei aqui pra segurar. Aqui, olha, tá dando florzinha. No início eu pensei que fosse dessa daqui. Mas não é, porque olha que essa daqui, ela dá uma folha rosa. Tá até perto da Oroponópolis. Mas é uma folha mais ou menos rosinha. Foi uma conhecida minha, uma amiga minha que me deu. Mas é... A folha é grandona e eu tenho dela amarela ali embaixo e a folha é bem grandona. Né? Aí, amigo, se alguém souber, por favor, fala comigo. Eu vou pôr ali, porque o Zeus é muito curioso quando chega planta com terra diferente e lá tem cachorro também. Aí o Zeus fica querendo fazer xixi. As daqui de casa ele até nem faz tanto, né? Mas é de terra diferente, acho que ele sente o cheiro de cachorro e quer fazer xixi. Olha, amigos, a minha rosa do deserto tá ficando bonita. Vai encher o botãozinho. Olha essa daqui, acho essa aqui tão bonitinha, engraçado, né? Eu ganhei dessa daqui um raminho assim. Era um raminho assim, um galinho assim com a menina ali embaixo, tirou e me deu. Prantei num potinho pequenininho, prantei num potinho igual esse aqui, que tá isso aqui, e deixei aqui em cima. Aí foi só crescendo, foi só crescendo, passei pro pote maior, tá linda. Então, meus amigos, tudo de bom pra vocês, tá? Eu vou ajeitar minha casa, vou arrumar minhas coisas. E só queria mesmo falar um oi com vocês, né? E falar com vocês e perguntar se vocês sabem o nome da minha plantinha, né? E como diz meu esposo, eu falo demais. E, amigos, agora eu não vou conseguir fazer vídeo pra pôr todos os dias mais, porque eu volto a trabalhar, né? Volto a trabalhar segunda-feira e não vai ter conseguido fazer meus vídeos todo dia. E aí tava gostando tanto, mas tá bom, né? Mas eu vou fazer assim, mais os short. Eu falo, é short na sala, né? E esses dá pra fazer porque são vídeos rápidos, né? E vou fazer no sábado. Vou passar a fazer uma vez por semana. Todo sábado eu faço um vídeo. Eu não vou dizer pra vocês que é tão legal, que eu vou fazer o que eu consegui fazer. É o meu vídeo mesmo, entendeu, amigos? E no sábado e no domingo. Vou tentar fazer pelo menos duas vezes por semana, né? Tá bom, meus amigos? Meus amigos, bora tomar um cafezinho, né? Bora tomar um cafezinho. E um beijo no coração de vocês, tá bom, meus amigos? Fica na paz. Hoje é sábado. Que hora que é agora? Deixa eu ver se dá pra ver daqui. Não dá pra ver. Se eu mexer eu vou tirar, porque eu não sei. Eu não sei muito mexer, não. Mas deve ser umas sete horas agora. Acredito que é umas sete horas. Eu já vou jogar esse vídeo já de uma vez. Porque eu quero que Deus abençoa o final de semana de vocês. Que Deus abençoa o final sábado. Deu um sábado maravilhoso. Que Deus abençoa o domingo de vocês. Então, eu quero enviar esse vídeo por isso, tá? Eu tenho outro até. Eu fiz, né? Quando cheguei em casa, que eu dei banho assim, eu na minha. Eu só não fiz dando banho, não. Por quê? A banha pequenininha, eu tenho que dar banho no tanque. E o Zeus, pra dar banho nele, é uma luta. É um sacrifício, né? Aí eu tinha que dar banho nele na mangueira, porque ele pula do tanque. Se eu pôr ele dentro do tanque, eu tenho que, infelizmente, eu tenho que prender ele na corrente. Ele pula, eu tenho medo de se enforcar. Aí, o que que eu faço? Ele não é criado preso. Ele é criado solto, à vontade. Só fica na parte de baixo do terreno, né? Mas, pra dar banho, eu tenho que prender. Aí, eu tenho que dar banho nele aqui na mangueira, porque eu prendo no chão, não tem perigo dele pular. Mas, ele não detesta banho. Uma próxima vez que eu der um banho nele, eu vou filmar pra vocês verem. Ele morde a mangueira, ele rosna, ele morde banho de jeito... Ele fica quietinho só quando eu tô esfregando ele. Mas, quando eu vou enxaguar, ele faz o maior dos escândalos. Não é, Zeus? Não é verdade, Zeus? Fala com os amigos que você odeia banho. Aqui, amigos, isso aqui é serviço dele, tá? É ele que traz aqui, ó. Ele pegou os pães de chão lá da porta da cozinha que eu pus lá. E traz capa varanda, tá? Ele é muito bagunceiro. Olha, amigo. E é muito sem vergonha. Viu? Não é muito safado? É, ele ali, olha. Ele é levado, amigos. Ele é levado demais. Tá aqui, ó, 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 ó. É legal. Ué, agora você tá com vergonha dos seus amigos? Dos amigos? Tá com vergonha dos amigos? É, tá com vergonha dos... Olha como é que é safado, amigos, olha. Ele é uma graça. Amigos, que Deus abençoe vocês, tá? Que o final de semana de cada um de vocês seja excelente. Beijos no coração. E eu tô aprendendo a amar ficar com vocês, tá? Ai, que não esquece, não, tá? Quem puder, me segue. Dê o joinha lá pra mim. Dê um like. Compartilhe. Me ajuda a seguir. Me ajuda a crescer. Tá bom? Beijos, amigo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.